De vez em quando, você lê uma história sobre uma pessoa sortuda que encontra um item que a torna uma milionária, instantaneamente. Embora pareça ser uma premissa para um conto de fadas, essas coisas podem acontecer na vida real. Em fevereiro passado, um casal do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, estava caminhando com seu cão ao longo de uma trilha em sua propriedade. Eles estavam familiarizados com a área, afinal, eles haviam andado por esse caminho há anos. Mas, quando descobriram algo estranho escondido na sombra de uma árvore antiga, eles pararam a caminhada. O que eles descobriram mudou suas vidas para sempre. Aguarde até ver o que eles encontraram. Enterrado em um buraco raso, parecia ser cerca de oito latas de alumínio. Eles decidiram olhar mais de perto para identificar o que encontraram. Quando abriram as latas, ficaram chocados com o que viram. Cada lata continha o que pareciam ser moedas de ouro, misturadas com solo e terra molhada. Teriam eles descoberto realmente um tesouro? O casal reuniu todas as latas e imediatamente procurou um conselho de especialistas locais. Quando eles levaram os itens para avaliação, eles foram informados de que quem possuía propriedade há 150 anos deve ter enterrado as moedas raras, que estavam em perfeitas condições. Como uma espécie de cofrinho da Corrida do Ouro na Califórnia. Depois de serem enterradas, as moedas foram de alguma forma esquecidas há mais de um século. No total, foram 1.427 moedas recuperadas naquele dia. Os anos das moedas variavam de 1847 a 1894. Enquanto o casal esperava arrecadar 1 milhão de dólares por todas as moedas, o valor nominal dos itens de boas condições eram equivalentes a apenas 27 mil dólares. Algumas das moedas eram tão raras que valiam cerca de 1 milhão cada. O casal, que trabalha por conta própria, disse que mesmo após essa descoberta chocante, eles não planejaram deixar os milhões de dólares mudá-los. Eles disseram estar satisfeitos com o estilo de vida atual que possuem, embora eles tenham, no mínimo, o dinheiro, se decidirem mudar de ideia sobre o assunto. Como já era esperado, após a descoberta, o casal escolheu permanecer completamente anônimo para evitar uma nova corrida do ouro em sua propriedade por multidões armadas com detectores de metal. Isso mostra que na próxima vez que você estiver passeando com seu cão e ver algo enterrado, pode valer a pena fazer uma pequena escavação. As informações são de Boredom Therapy, edição NC. Uma adolescente chegou com uma cara muito triste. Seu cabelo estava completamente embaraçado e ela havia desistido dele. A menina de 16 anos sofre de depressão profunda e chegou a um ponto em que não tinha motivação nem mesmo para pentear o próprio cabelo. A cabeleireira trabalhou por um total de 13 horas para salvar as mechas da adolescente.